Bortoletto virou o jogo dentro da Sauber e hoje aparece como principal candidato à vaga na equipe já para o ano que vem. Mas o que ele precisa fazer necessariamente para poder assinar esse contrato e garantir uma vaga no grid da Fórmula 1 em 2025? É sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ligado aqui nos canais do Grande Prêmio. Meu nome é Bernardo Castro, novamente aqui à frente do GPS10 neste domingo. Para poder falar um pouquinho da notícia que mais tem repercutido o noticiário da Fórmula 1 nessa última semana no mercado de pilotos. Mas antes vou te fazer aquele convite especial de sempre. Vou te pedir para já deixar o seu like, o seu joinha, para poder ajudar no engajamento e espalhar a palavra do Grande Prêmio aí pelo YouTube. Já deixar a sua inscrição também, se ainda não for inscrito. E também ativar o sininho para poder receber a notificação de todo o conteúdo diário que a gente recebe por aqui. Beleza? Então, feito isso, vamos falar um pouquinho de Gabriel Bortoletto. Bom, então, desde as férias de verão ali, quando a Fórmula 1 fez aquela tradicional pausa dela no meio do ano, no meio da temporada, o nome do Gabriel Bortoletto surgiu primeiro ali no noticiário do exterior, de outros países, dizendo que ele era um dos nomes na lista de Matias Binotto para poder se juntar à Salve, que vai virar áudio em 2026, já a partir do ano que vem. E o nome do Bortoletto veio ganhando cada vez mais força à medida que a temporada da Fórmula 2 também foi se desenrolando. No último final de semana, a gente lembra que o Bortoletto venceu a corrida principal da Fórmula 2 lá em Monza, na Itália, depois de ter uma performance incrível, heróica, podemos dizer assim. Ele cometeu aquele erro na sexta-feira na classificação. Então, teve de largar de último tanto na corrida sprint quanto na principal, mas teve uma performance praticamente perfeita nos dois dias. Na corrida curta, ainda conseguiu se recuperar a ponto de chegar em oitavo. E na corrida principal, conseguiu vencer. Foi um feito incrível aí na categoria que fez com que todas as equipes voltassem os olhares para ele. E isso, inclusive, mexeu um pouquinho nas intenções da Sauber, nos planos da Sauber para o futuro. O que acontece? De acordo com uma apuração do Grande Prêmio, o Gabriel Bortoletto se tornou aí o principal nome para poder se juntar à equipe lá de Rio e já a partir do ano que vem. Neste sábado, ainda saiu um vídeo ali no GP1, no canal principal do Grande Prêmio, que é onde costuma acontecer as lives e o Paddock Sprint, que Vitor Martins e Caio Esteves discorreram um pouco mais sobre esse assunto, deram um pouco mais de detalhes da apuração. Mas fato é que o Bortoletto meio que virou o jogo para cima do Walter Bottas e é o nome cotado para estar na Sauber no ano que vem. Mas o que ele precisa de fato fazer para poder conseguir essa vaga, essa vaga tão almejada que ele sonha com isso a vida inteira? Bom, primeiro a gente tem que analisar um pouquinho quem é o principal concorrente dele. Como eu já citei, ele concorre diretamente com o Bottas. E o Bottas, que é um piloto que ele, querendo ou não, ele é muito conceituado lá fora, ele é respeitado no grid da Fórmula 1. Tudo bem que ultimamente ele tem feito uma temporada um pouquinho apagada, tem deixado um pouco a desejar, mas querendo ou não, ele ainda é um piloto experiente, tem uma bagagem ali da Mercedes, já venceu corridas, fez poles, tem um conhecimento do que é uma equipe vencedora e poderia ser uma opção tanto para a Sauber quanto para a Audi num caminho de tentar fazer levar a equipe de volta ao topo. Porém, a gente sabe que o Bottas tem deixado um pouquinho a desejar nesse ano, as performances dele é fefato, que o carro também não ajuda muito, mas ele também não tem contribuído muito no rendimento, no desempenho do carro da Sauber, tanto que a gente tem visto que a equipe só tem regredido nesses últimos anos e não tem esboçado nenhum sinal de reação. Então, é aí que entra o nome de Bortoleto na jogada. E o que ele precisa fazer para tomar esse lugar do Bottas? Bom, na verdade não é uma tarefa muito simples, mas ele também não precisa fazer nada muito além do que ele já vem fazendo. O Bortoleto, a gente precisa lembrar, ele venceu a temporada da Fórmula 3 em 2023, que foi o ano de estreia dele, e isso já fez com que muitas equipes voltassem os olhares para ele, porque apenas pilotos especiais, podemos dizer assim, são capazes de vencer nessas principais categorias logo no seu ano de estreia. E os olhares ainda voltaram ainda mais para ele nesse ano, pelo que ele tem feito na Fórmula 2. É bem verdade que no início da temporada ele cometeu alguns erros, perdeu algumas oportunidades bem interessantes, às vezes até vitórias, largou mal inúmeras vezes, mas o mais interessante de tudo isso, de toda essa trajetória, é que a gente vê que o Bortoleto tem uma linha de evolução muito considerável, muito grande, muito ascendente, e isso chama muita atenção, querendo ou não. Então, desde que a temporada foi se desenrolando, ele venceu corridas, venceu a corrida principal na Áustria, e venceu a corrida principal agora de forma fantástica na Itália, tem feito pôles, tem sido mais constante nos pontos, tem sido mais constante nos pódios, e tem chegado cada vez mais em Isaac Adiari, em uma briga ali pelo título da Fórmula 2, o que daria a ele um prestígio ainda maior. Caso ele vença a Fórmula 2 nesse ano, no seu ano de estreia, ele vai ganhar um status diferenciado, podemos dizer assim, ali entre as equipes da Fórmula 1. Quando a gente olha para o grid de hoje, a gente vê alguns pilotos muito respeitados, como o George Russell, o Charles Leclerc, até o Oscar Piastre mesmo, por mais que ele seja mais novo, esteja só na segunda temporada dele na Fórmula 1, mas todos eles são pilotos muito bons, são pilotos muito respeitados, e são pilotos que fizeram um caminho muito parecido com o que o Bortoleto tem feito recentemente. Eles venceram tanto a Fórmula 3, quanto a Fórmula 2 nos seus anos de estreia, então isso seria também muito importante para o Bortoleto. Fora que o piloto brasileiro também já está fazendo ali alguns testes privados junto da McLaren, na sexta-feira a própria McLaren divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando que eles estavam lá no Red Bull Ring, na Áustria, fazendo alguns testes privados ali com o carro de 2022, ao que tudo indica o Bortoleto teve um desempenho interessante, conseguiu passar bons feedbacks para os engenheiros da McLaren, e tudo isso meio que ajuda ele nessa conquista da vaga na Sauber também, porque querendo ou não, não basta apenas ser bom nas categorias de base, você tem que ter ali uma quilometragem nos carros de Fórmula 1 e nesse tempo que você passou nos carros de Fórmula 1 também, você tem que deixar uma boa impressão, e não é só pisar fundo, não é só virar tempo de volta rápido, você tem que saber dar esse feedback para os engenheiros, principalmente no cenário que ele vai se encontrar, que ele está indo para uma equipe que está em reestruturação, que vai receber a Audi e tem um projeto de longo prazo para poder se tornar competitiva na Fórmula 1. Mas e você, o que falta para o Bortoleto de fato pegar ali o papel e a caneta e assinar esse contrato com a Audi, com a Sauber na Fórmula 1? Você acha que ele vai de fato estar no grid da principal categoria do esporte de motor e no futuro próximo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri